Olá pessoal tudo jóia? Beleza? Hoje eu estou aqui seguindo a viagem de moto, motocicleta, está bem atrás de mim, é uma Honda Fan 760 e é com ela que eu vou me divertir hoje. O palco do momento vai ser aqui atrás, sentido que eu vou pegar aqui, rodovia 317, aqui eu estou na C40, logo a frente eu vou seguir pela rodovia 317. A minha viagem hoje ela vai até o município de Brasileia na verdade, daqui a Brasileia é em torno de 240 quilômetros. Rodovia totalmente asfaltada e essa vai ser a nossa viagem de hoje, eu vou estar mostrando essa viagem e alguns pontos para vocês aí. Beleza pessoal? Vou girar aqui, eu tenho aqui o trevo, a rotatória, que a gente está saindo da cidade de Rio Branco, deixando a cidade de Rio Branco, vou pegar aqui pela AC40 lá, logo a frente aí uns 15 km aí, eu vou entrar na 317. Positivo? Então pessoal, se vocês quiserem ver como que vai ser essa viagem de motocicleta, CG 160 Honda, vocês acompanham comigo aí, que eu vou estar mostrando a viagem, mostrando os pontos aí, mostrando aí os municípios que eu vou cruzar aí, Senador Guilomar de Capixaba, Epitácio Holândia, beleza? E é isso. Senador Guilomar, pessoal, aqui, viu? Primeira cidade aí que eu estou cruzando aí, essa cidade é bem ao lado aqui de Rio Branco, Senador Guilomar de Capixaba, conhecido aqui por Kinari, uma cidade pequena aqui, bem próximo aqui de Rio Branco. Senador Guilomar de Capixaba, Logo à frente aqui, a rotatória, o trevo, na saída aqui da cidade de Senador Guilomar, E aí agora aqui eu vou acessar a 317, tá pessoal? A partir dessa rotatória aqui, eu vou acessar a 317 ali, ó. Aqui está a placa aí. Se eu pegar aqui a minha esquerda, Eu vou acessar, eu vou ir sentido a 364 e dar acesso, vai ligar a Porto Velho, né? Boca do Acre, eu vou seguir em frente aí, ó, plástico de gasto, tá? Só que eu não vou passar por plástico de gasto, logo à frente tem outra rotatória, eu vou pegar a direita, sentido Capixaba. Positivo, pessoal? Então é isso, vamos acompanhando a nossa viagem aí. Rodovia 317. Esse é o palco do momento, gente. Aqui, pessoal, ó, o trevo, a rotatória aqui. Quem pega naquele sentido ali, vai acessar a plástico de gasto, né? Aqui, ó, pegando aqui essa, a rodovia 317, aqui a 317, E vou sentido a Capixaba e Positas Holândia Brasileia. Está aqui a placa, ó. Chapuri, 141 quilômetro, Brasileia 201 quilômetro, Daqui pra lá já, já andei um bocado aí. Assis Brasil 312. Assis Brasil está lá na fronteira, Brasil, Bolívia, Peru. Hoje eu não vou até Assis Brasil, mas eu vou fazer aí uma viagem até Assis Brasil ainda. Chapuri, a gente não passa por ele. Chapuri fica entrando na outra BR, né? Pra poder acessar Chapuri, eu vou passar direto. Então a minha viagem de hoje, ela se concentra. Rio Branco, Senador Guilmardi, Capixaba, Eptas Holândia e aí Brasileia. O ponto de parada será lá em 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 Brasileia. foi lá em Brasileia. O ponto de parada será lá em Brasileia. Eu fui lá em Brasileia. O ponto de parada será lá em Brasileia. Forha. Copa eleia calmante. Comparado será lá em Brasileia. Em Brasileia. Então a minha viagem continua a viagem pela congar a32 어�rilher. 厢 en Vance Geramos. A BRASILha. Comparado será lá em Brasileia. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto